É isso aí! 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 É isso! É isso aí! 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 E depois eu estou aqui, os me tornam muito feliz... Tudo bem? Eu recebo agora... Tudo bem... Tudo bem, mas eu tenho... Eu tenho que fazer... Tudo bem e não sei se. Eu souper, tudo bem te parece... Tinha-me para fazer tudo bem... Tinha-me para fazer tudo bem... Sempre se senti com Scott Naua... Mas não sei se. Porque aqui está minha casa... Hoje está uma olhada aqui... Tudo bem! Não entende, não entende, não entende. O que é isso? 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 O que é isso?